Seja bem-vindo a mais um vídeo de Pokémon GO, senhoras e senhores. O vídeo de hoje é diferenciado. Eu ia sim postar uma gameplay, só que aí eu cancelei a gameplay, porque assim, o código do jogo vazou coisa demais. Menino, tem muita coisa nesse código, e eu acho que tem coisa que pode valer muito a pena para a gente poder dar aquela avaliada. Então esse vídeo vai ser um daqueles vídeos de informação, mas tem muita coisa interessante, tá? Prometo que não é um vídeo vazio, não. Vamos lá, porque tem algumas coisas a serem ditas aqui. Bom, primeiro, acho que você está vendo aí na tela alguma coisa de mudar um pouco o logo do aplicativo em si, e essas florezinhas, nada impede que essas florezinhas sejam. Tem a ver com o final da Season de Alola e com o Shymin, com a GoFest, afinal de contas, essa florezinha aí é muito parecida com a florezinha do Shymin. Além disso, tem muita coisa nesse vídeo falando de Ultra Beast. De novo, a gente já tinha falado num vídeo anterior um pouco sobre a Nairi Lego, que eles tinham divulgado um trailer, mas algumas coisinhas que estão no código do jogo já dão para entender mais ou menos como que vai ser o ambiente dela chegando dentro do jogo. Ok, senhoras e senhores? Algumas formas foram adicionadas, lembrando que tem coisa aqui que pode ser surpresa, afinal de contas, é surpresa mais ou menos que tudo que entra no código do jogo tem o seu rolê, né? Então, nem tudo que está no código do jogo de fato entra no jogo rápido ou de fato entra no jogo como a gente acha que vai entrar. Às vezes ela simplesmente não entra. Teve coisas que já foram... que estavam no código do jogo que demoraram muito para entrar ou que simplesmente não entraram. Uma delas, por exemplo, é o Lapras com a gravatinha de borboleta que a gente teve num evento recente agora. Aquele Lapras estava no código do jogo desde o comecinho de 2020. Final de 2019, comecinho de 2020. Ele ficou esse tempo todo no código do jogo até chegar. Tudo bem que tem a ver com a pandemia nesse caso, né? Mas já teve coisas envolvendo o Boa Sauron, já teve coisas envolvendo o Squirtle, já teve coisas envolvendo o próprio Ditto que simplesmente nem entraram no jogo. Ok? Só para vocês entenderem que não é 100% confirmado porque já houve casos de não entrar. E aí vai do planejamento da Niantic, né? Às vezes eles planejam um evento que eles mudam de ideia e não colocam ou eles simplesmente mudam de ideia e colocam um evento de uma outra forma. Ok? Então a gente já tem badges, coisas que envolvem a GoFest 2022. Aqui são só entradas, né? Assinaturas como esse Pikachu aqui, por exemplo. Agora, isso aqui interessa bastante, interessa bastante ótimo. Até perdi a dicção no meio do rolê todo. Hisu and forms has been added... Não, deixa eu falar isso em português, né? Aqueles que quer meter um Fisk. As formas de Hisui foram adicionadas recentemente, incluindo a forma terrena do Enamuros, assim como os pássaros na sua forma de Galar. Ou seja, como o Moutris de Galar. Ou seja, a gente não está muito longe, não estamos muito longe de ter esses amiguinhos aqui dentro do jogo. Articuno de Galar, o Zapdos de Galar e o Moutris de Galar. Há tempos que eu falo desses Pokémon dentro do jogo, sua possibilidade dentro do jogo e finalmente parece que estão mais perto do que nunca. Então talvez tenha a ver com a próxima season, talvez eles esperem alguma coisa, talvez eles lancem um pouco mais cedo e lancem depois uma season focada só em Galar, na sua forma Shine, quando for uma season focada em Galar. Lembrando que eles não estão acompanhando exatamente, as temporadas não acompanham exatamente as regiões. Então, por exemplo, a gente não teve uma temporada de Canto, uma temporada de Jotô, uma temporada de Hoey, uma temporada de... A gente teve eventos, mas a gente não teve especificamente uma season focada em uma região. A gente teve a Lula agora, a season de a Lula, que está inclusive prestes a acabar. Então nada impede que eles lancem uma season de Galar. Nada impede, direto assim, sem pensar em Kalos, por exemplo. Afinal de contas, eles pularam Kalos, né? Assim, meio que deram uma pulada em Kalos. Pelo menos assim, não foi desse mesmo jeito que a gente teve essas seasons, né? A gente teve os pokémons sendo lançados de maneira esporádica dentro do jogo e eventos específicos. Mas não teve uma season de Kalos, específica de Kalos, assim, do mesmo jeito que a gente teve em a Lula. Tivemos eventos e... ali, aqui, lá, aqui, colar e tudo mais, vai. Mas enfim, para quem não sabe, eles mudam a tipagem dele. O Articuno deixa de ser tipo gelo para se tornar um tipo psico. O Zapdos deixa de se tornar um tipo elétrico para se tornar um tipo lutador. Que é uma tipagem bem interessante, inclusive, lutador voador. Não é uma tipagem tão fácil de encontrar. O Moltres deixa de ser de fogo para se tornar um dark voador, ou seja, sombrio voador. As tipagens em si vão depender muito do rolê de ataque que eles aprenderem. Então, se eles aprenderem ataques que são interessantes dentro do Pokémon GO, eles se tornam automaticamente metagame porque os stats são mesmo. Incluindo, talvez, principalmente o Moltres. O Moltres talvez se torne o mais relevante. Na verdade, esse negócio dos stats que eu falei, talvez no Pokémon GO eles sejam o mesmo, mas eu não tenho 100% de certeza. Eu precisava avaliar para ter certeza. Então, é melhor corrigir a informação antes de confirmá-la sim. Talvez mude de alguma coisa ou outra, principalmente levando em consideração as características novas desses Pokémon. Então, a gente não sabe. Às vezes, os Zapdos de Galar têm um pouco mais de velocidade, aí dentro de velocidade na fórmula de cálculo do CP muda. Então, eu não vou confirmar nada não. Quando eu tiver essa informação, eu falo para vocês se os stats são os mesmos ou não. Porém, se você tiver nos comentários aí, você pode colocar nos comentários que depois eu vou ler. De qualquer jeito, eu leio todos. Embora não interaja tanto, eu leio sim. Mas, de maneira geral, eu não gosto muito dos designs desses pássaros, principalmente os Zapdos. Eu acho que os Zapdos perdem um pouco a impotência em relação aos Zapdos de canto. Mas o único que se salvou nesses três designs foi o Moltres. Embora eu goste muito de olhar para o Articune e achar que ele tem uma cara enorme de deboche. Foi da beleza para o deboche. Voltando aqui, senhoras e senhores. Lembrando, isso que eu estou falando para vocês, não tem data confirmada. Não tem nada de que quando vai chegar no jogo. Pode chegar de surpresa, inclusive. Eu só estou falando para vocês que finalmente eles entraram no código do jogo e quando eles entram no código do jogo é um passo a mais para entrar de fato dentro do jogo. Tá bom? O Pikachu da GoFest 2022 também foi adicionado. Você já sabe como que é esse Pikachu. Caso você não saiba, eu só entrar no site da GoFest. Tem lá, literalmente, é um Pikachu com duas flores, uma encada orelha. Não muda muita coisa. É o Pikachu do sempre só com fron na orelha. Bom, uma outra coisa, senhoras e senhores, a ser dita, isso já deve envolver um pouco mais a GoFest, são que as Ultrabeats agora tem a própria classificação delas dentro da... da Pokédex. Ou seja, temos os lendários, temos os míticos e agora temos o... as Ultrabeats. Fora que também eles são separados de Pokémons normais. Insignas da Ultrabet também... Da Ultra... UltraFest, meu Deus do céu. Da GoFest foram adicionadas dentro do código do jogo. Agora, uma coisa que eu achei bem interessante é um efeito dentro do mapa. Eu estava fazendo uma live mais cedo lá na... A plataforma roxinha e uma das perguntas foi, Wesley, será que a gente vai ter um efeito no mapa avisando da chegada da Ultrabeast? E, aparentemente, pelo que está no código do jogo, sim. A gente vai ter, sim, um buraco de minhoca dentro do jogo para quando a gente tiver acesso a essas Ultrabeasts. Porque, para quem não sabe, elas são... Essas Ultrabeasts, elas são criaturas que se diferem um pouco dos Pokémon e elas estão localizadas em dimensões diferentes. Então, por exemplo, no anime, quando o Ash ia atrás dessas Ultrabeasts junto com a equipe dele, ele vestia um uniforme diferenciado e entrava dentro de um portal ou para mandar essa Ultrabeast que tinha passado pelo portal ou para ir até o lugar dela, enfim. Poder capturar ela e colocar ela no lugar certo. Enfim, toda a traminha do anime, né? Senhoras e senhores. Mas, a título de curiosidade, eu queria mostrar mais ou menos o que pode ser esse efeito dentro do jogo. Então, eu peguei o vídeo de lançamento do... lançamento do... do... do Pokémon Sunny Moon. Nesse caso, dessas Ultrabeasts, aqui tem duas delas. Inclusive, essa pode ser também um jeito de se lançar dentro do Pokémon GO. Copiando mesmo da franquia original, vocês estão vendo aí uma de absorção e outra de... uma de absorção e a outra de beleza, né? No caso da Feromosa. Mas, esse buraco de minhoca é muito parecido com isso aqui, ó. Com esses dois buracos que estão aí. Então, esse efeito que vocês estão vendo aí na tela é muito próximo, eu acho, do que a gente deva ter no Pokémon GO. No mapa do Pokémon GO. É algo nesse estilo aqui. Ou muito... Ou a cópia exata disso aqui, ou isso aqui, de fato. Então, é isso que acho que pode acontecer quando a gente estiver jogando dentro do mapa. O que é muito legal, porque querendo ou não, embora o mapa esteja bugado para uma boa parte do mundo, agora, porque ele está um pouco bugado, os efeitos de mudança de cenário dentro do jogo são incríveis. São uma das coisas mais positivas de Pokémon GO nos últimos anos, na minha singela opinião. Então, o efeito do Vortex pode ser aquele lá. Bom, outras coisas que foram adicionadas no código do jogo também são as novas formas de Rissui. E eu também já fiz um vídeo falando sobre essas formas de Rissui e a possibilidade de elas chegarem no Pokémon GO, mas vou recapitular um pouquinho delas. A gente vai falar um pouquinho delas, opa, ainda não, aquilo ainda não, mas as formas são essas. Quem que ganha a forma de Rissui nesse caso? Rissui é a região originária do Pokémon Lenda de Arceus, ou seja, talvez seja a região originária de Sinnoh, entendeu? Ou seja, a região que deu origem a uma região de Sinnoh. Então, temos aqui a mudança de forma do Growlite, aí, nesse caso, no Growlite do Arcanine, aí ele assume essa forma, nesse caso, ele ganha uma outra tipagem também, ele vira pedra-fogo, não é só fogo. Temos o Voltorb de Rissui, que já está dentro do jogo, você já conhece, assim como o Electrode de Rissui também, que você já conhece. Temos o Typhelogen de Rissui, que é a evolução final do Sinnoh, ele parece drogado, mas ele é gente boa, que é, inclusive, esse Pokémon desse jeito, ele parece drogado, ele é feio, mas quando ele liga a chama aqui, vira uma chama em volta dele, ele fica lindíssimo. É impressionante como um detalhe muda o Pokémon inteiro. Aí ele vira fogo e fantasma, uma tipagem semelhante à do Maruaki, assim como o Quillfish, que não só tem uma tipagem nova que é sombrio e venenoso, assim como ele também ganha uma evolução, que é o Overquill. Enfim, tem toda uma evolução em cima disso. Assim como o Sneasel de Rissui, que também ganha uma outra forma, e além da outra forma, ele evolui para um outro Pokémon diferente, que é o Sneasler, que é completamente diferente do Weavile, que é a evolução que a gente está acostumado para quem só joga Pokémon Go. Inclusive ele vira lutador venenoso, também muda a tipagem. Samurott, também que é o inicial de água lá, a evolução final do Oshwatt, que é a evolução de Unova, também ganha uma outra forma e também uma outra tipagem, ele vira aquático sombrio. Temos a Lilligante, que também ganha uma outra tipagem na forma de Rissui, ela ganha a tipagem lutador, ou seja, fica planta lutador. E aí temos o Zoroa, que é uma tipagem inédita no jogo, que é normal fantasma. Dentro do Pokémon Go, ainda mais porque o Zoroa, e na verdade o Zoroark, que é a evolução, que também é a mesma tipagem, normal e fantasma, esse Pokémon, essa tipagem, com os golpes que ele aprende, já falo que é uma tipagem bem roubada no PVP. Então, muito provavelmente ele já vai chegar com uma certa relevância no PVP. Eu digo que é roubada porque não é qualquer coisa que countera, entendeu? Basicamente, não tem muita coisa que countera ele. Para ser sincero, a única coisa que countera mesmo é o Sombrio. E só. É só a tipagem sombria. Então, é bem difícil você jogar contra esse Pokémon. Seria bem difícil jogar contra esse Pokémon. Então, muito provavelmente ele se torna metagame dependendo do kit de moveset que ele tiver. O Braviary também ganha uma outra tipagem e um outro design aqui. Ele vira psicovoador, assim como o Sligo e o Gudra. O Gumi não muda de forma, nem de tipagem. Continua a mesma coisa. Mas o de Rissui, quando ele evolui, ele vira Sligo e Gudra. E aí ganha a tipagem Aço Dragão. É uma tipagem parecida com a do Dialga. O Avalugi vira Gelo Pedra e o de Ciduai, isso de Rissui, tá? As formas de Rissui. E o de Ciduai de Rissui também vira planta e lutador. Essa forma de ninja aqui, samurai antigo. E também dentro do Pokémon GO também, dependendo do que ele aprender de golpe, também deve ser interessante do de Ciduai planta lutador. Talvez ele seja um Brilon melhorado, entendeu? É o que o Brilon é, só que um pouco melhor, um pouco mais defensivo, com um pouco mais de possibilidade para poder jogar no PvP, pensando especificamente no PvP. Essas são as formas de Rissui. Algumas delas ganham evoluções diferenciadas, como eu falei para vocês, assim como o Stuntler, por exemplo, que ganha... Esqueci... O nome da evolução do Stuntler. Parabéns, você pode colocar aí nos comentários, porque eu esqueci qual que é. Ele ganha uma evolução também, que é bem legal. Até o final do vídeo eu vou lembrar, eu falo para vocês. É porque esse vídeo não vai ter edição, né? Então fica mais difícil. Mas você pode colocar nos comentários e me ajudar a sair dessa saia justa. Bom, além das formas de Rissui, a gente também teve vazamento... Eles não especificaram quais, mas algumas adições para abertura de ataques rápidos novos, tomara que tenha alguma coisa do tipo fada. Aí eu não sei o que eles poderiam colocar do tipo fada, mas tomara que tenha. É uma tipagem que necessita de um ataque novo para poder funcionar melhor dentro do jogo. Só o charme já não vai dar muita relevância. Eu vou mostrar para vocês o porquê daqui a pouco. Tem alguns filtros agora de Utabist também dentro do jogo. Filtro, algumas coisas mais técnicas de mapa, de rotina de mapa, algumas coisas de medalha e por aí vai. Essas eu estou pulando, vou focar mais naquilo que eu acho que é mais interessante para vocês. Ai, cadê? Eu quero falar de dois pokémons que foram colocados no código do jogo. Ah, um deles eu já até falei sobre, né? que era nesse caso o Enamurus. O Enamurus é a quarta força da natureza. Então a gente tem aí o Tandarus, Landerus e o Tornadus que são esses três pokémons e a irmã perdida Enamurus. Dentro de Lenda de Arceus a aparição dela é muito engraçada. O jeito que ela aparece a pose dela é engraçada. Para mim muita gente achou feio e tal mas para mim é o design mais interessante que eu achei de Lenda de Arceus porque como uma força da natureza uma força mais do amor da natureza foi uma das coisas que eu achei mais legais de ver. Entendeu? Então eu acho que dentro de Pokémon GO qual que seria a função do Enamurus como ele é da tipagem fada a função dele seria ser metagame dentro dessa tipagem. O Zernia seria metagame também só que o que impede o Zernia de ser metagame é justamente o fato dele não ter um moveset rápido do tipo fada que consiga contribuir para isso. No caso do Enamurus dependendo do kit de moveset que ele aprender ele já entra automaticamente como um tipo fada do meta como um dos melhores pokémons do tipo fada ou o melhor pokémon do tipo fada do jogo. Até porque as três forças da natureza aqui elas são muito fortes em termos de stats e tanto na forma normal quanto na forma terrena ele ganha ele ganharia essa grande relevância. E a forma terrena dele é essa aqui essa é a forma terrena assim como a forma shiny do lado dele ele vira sei lá uma espécie de caracol de uma cobra uma serpente eu não sei o animal não dá para identificar mas você entendeu o que eu quis dizer você entendeu para que lado que ele pode seguir vão ter alguns updates de sistema envolvendo as pokebolas e também um novo holograma foi adicionado na base da seleção de avatar provavelmente para resolver alguns bugs que eu não sei se vocês tem esse bug mas eu tenho as vezes de estar mudando a roupa e um personagem meu ficar sem braço ou eu não conseguir girar ele ou ficar sem os dois braços ou ficar só aquele fantasma não sei exatamente se é para isso que eles estão colocando essa opção nova mas pode ser algo para resolver ou pode ser simplesmente uma opção nova qualquer não vai fazer uma grande diferença porque eu acho que enfim poucas pessoas se importam tanto assim com o avatar mas é isso guys de maneira geral essas são as novidades do código do jogo provavelmente algumas coisas vão sendo adicionadas como por exemplo a forma land do Chaimin uma forma Sky e o Chaimin vão ter diferentes estilos de encontro especial então não dá para saber se isso vai ser diretamente um na Goal Fest e outro num evento extra tem coisa que só está apenas está no código do jogo mas tem coisa que é bem interessante em termos de mecânica como essa do buraco das Ultra Beasts o buraco de minhoca das Ultra Beasts o que eu acho que deve acontecer no jogo toda vez que uma Ultra Beasts nova estiver entrando no jogo a gente deve ter acesso no mapa a esse buraco de minhoca assim como a entrada desses pokémons todos que eu falei para você desde os pássaros de Galar até os pokémons de Rissui então tem ou seja esse vídeo todo só para dizer essa única frase tem muita mas muita novidade chegando no Pokémon Go em termos de Pokémon vamos esperar e o que vem na Goal Fest e o que não vem porque o lendário surpresa provavelmente deve ser a Nair Lego mas nunca se sabe ok? pode ser a Nair Lego mais pássaros de Galar pode ser a Nair Lego mais enamoros a gente não sabe para saber só esperando aí a palavra da Niantic da Silva e eu agradeço a sua atenção muito obrigado por assistir o vídeo até aqui a gente se vê no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado das novidades e comentem aí embaixo o que vocês acham se vocês gostam ou não o que está prestes a chegar o que não está prestes a chegar e a gente se vê no próximo vídeo big beijo para todo mundo tchau valeu tchau